E aí, pinheiraíces, tudo certo? Vocês acharam que vocês iam se livrar de mim? Não. Vocês acharam que só porque eu tô de férias vocês não iam me ver? Não. Tô aqui. E vou ficar aqui durante todas as minhas férias. Na verdade, não tô aqui, mas... Vai ter vídeo meu durante todas as minhas férias. Então é o seguinte. Pra quem duvida, ó. Hoje, não sei se dá pra ver aí, 29 de dezembro. Tá? Talvez ter. Então, pra quem duvida, pra quem sempre me pergunta, pô, fala o que vai cair no treino de amanhã e tal. Ó, esse aqui é o mês de janeiro. Já tá montado. Tá tudo aqui, ó. Tudo montado. Todos os treinos. Então, quando eu falo que eu não sei, que eu não lembro, não é porque eu quero enganar vocês, não é porque eu sou chato, não é porque eu não lembro mesmo. Se você me pergunta, tá? Se chegar no dia 17, você fala, ó, dia 17 já é hoje, né? Na verdade, foi ontem. Olha, isso foi anteontem. Que hoje deve ser... Hoje é dia 19. Mas chega no dia 24, você fala assim, ah, o que vai ter no treino de amanhã? Eu falo nada, porque é feriado. Não, tô brincando. Vai ter alguma coisa. Mas eu falo assim, ah, o que vai cair no dia... Na sexta-feira? Eu não faço a mínima ideia. Isso aqui foi montado há quase um mês atrás, certo? Pra você saber no dia 26. E se você olhar aqui, ó, 26, 30, eu já tenho até fevereiro. Ah, por que até fevereiro? Porque minhas férias vão até aqui. Certo? Então, por isso. Mas, já tá tudo prontinho. Tô saindo de férias, mas todos os treinos de vocês já estão pensados, bonitinhos, certo? Mas por que eu tô aqui? Pra falar sobre o treino de vocês de hoje. O treino de vocês de hoje é... É isso aí. Então, ó... Vocês viram aí na tela? Squat Snatch, na técnica, 555, 333, entre 50 e 60% de 1RM. Então, a gente tá numa semana voltada pra LPO. Então, é uma semana pra gente pensar mais em técnica. Então, peço... Se você achar que 60% tá tranquilo, pergunta pro treinador que tá te olhando pra ver se sua técnica tá boa, se o movimento tá bom. Se o movimento não tiver bom, não aumenta a carga. A ideia é manter 60%, que é uma carga otimizada pra gente treinar a técnica. Se você tiver com o movimento joinha, com 60%, se você pediu pro treinador olhar, ele falou assim, ó... Tá bom? Aí você aumenta. Se não, mantém 60%, no máximo. Se 60% tiver ruim, vai cair pra 55%, pra 50%. Mas tenta fazer a técnica mais apurada possível. Então, prefiro que faça com menos carga, até menos que 50%, mas faça um movimento muito bonito. Aquele que a gente põe no Instagram e todo mundo fala, nossa, tá bonito. Do que você botar muita carga e fazer movimento todo torto, tá? E aí, o oddzinho de hoje, 50, 40, 30, 20, 10, dumbbell snatch e pistols. Então, a ideia é só dar uma suadinha. Na carga, como sempre, do dumbbell, você escolhe. Pensa naquela carga que te desafia pra não parar muito de se mexer, tá? Então, é isso. Só queria dar uma dicasinha do que é o treino de hoje. Então, pra vocês ouvirem de mim, mesmo eu não estando presente aí, mas pra vocês saberem o que eu tava buscando com esse treino. Beleza? Até amanhã. Não. Se bem que amanhã será dia 20, não sei, o treino de surpresa. Eu volto na segunda-feira.